Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confuso e reprimidos Por você Troco passos sem sentidos pelas ruas Sem saber pra onde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para a casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam nos meus problemas resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber E ainda espero a cada dia sua volta É só você querer As lembranças E chega sempre noites tão vazias E mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem Quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente De reviver E reviver aquele nosso grande amor Tantos planos Tantos planos Sonhos feitos em pedaços Por você Por você Tantos planos Tantos planos As lembranças As lembranças E chega sempre noites tão vazias E mexe E mexe tanto com minha cabeça E mexe tanto com minha cabeça Quando o sono vem O dia já nasceu A distância Me tira pouco a pouco A esperança De ter você comigo novamente De reviver aquele nosso grande amor Com a esperança Mas membrazás A distância A distância